Música Do you ever feel like a plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel this so paper thin No programa bacana de hoje você vai conhecer a Doçaria Amor aos Pedaços Está chegando aqui em Belém hoje a inauguração E eu estou com a Nayara que vai me contar um pouquinho da Nayara Como foi que surgiu essa ideia de trazer a Doçaria Amor aos Pedaços para Belém Então, eu sempre fui apaixonada pelo Amor aos Pedaços E sempre que eu ia a São Paulo, a Brasília Eu tinha parada obrigatória a ir no Amor aos Pedaços Sempre que alguém viajava a São Paulo Tinha que trazer para mim alguma coisa do Amor aos Pedaços E já há alguns anos eu os procuro para que pudesse trazê-los para cá Música Eles ainda não queriam vir para cá Porque estavam preocupados com a questão da logística Como surgiu a loja de São Luís, que vai muito bem Então, a logística seria a mesma E aí eles disseram, ó, está tudo ok Se você quiser, já dá para ir para Belém E eu na mesma hora aceitei esse desafio Como foi a escolha das pessoas para trabalharem aqui, para manter esse padrão? Não, a franquia é super exigente quanto a isso, no sentido do treinamento Eu mesma fiz um treinamento de mais de um mês em São Paulo Para atendimento? Tudo, tudo Cozinha, gerenciamento, programa, tudo E as funcionárias também passaram daqui de Belém Foram selecionadas juntamente com o pessoal de São Paulo Foram passar 15 dias em São Paulo fazendo treinamento De tudo, de cozinha, de balcão, atendimento de balcão, tudo Música No Natal são os produtos de Natal Vem o panetone, vem os produtos que são lindos, maravilhosos, deliciosos de Natal No festival de verão são esses produtos com as frutas de verão E temos o festival de chocolate Que são muitos produtos com chocolate E depois o festival de morango Agora uma iguaria daqui da doçaria que você assim diz Olha, você que está em casa não pode perder, não pode deixar de experimentar Tem uma especial? É muito difícil para mim, muito difícil Eu gosto de tudo, tudo, absolutamente tudo Mas em especial os produtos com chocolate Porque eu adoro chocolate E o brigadeiro daqui é especial Você tem uma opção diet para oferecer para esse cliente? Nós temos uma linha de produtos especiais Que não possuem açúcar E temos uma linha light Que utiliza açucralose Você está vendo, é uma franquia nacional E aqui para quem é louco por castanha como eu Você também pode encontrar um produto de qualidade E não deixa de ser um produto regional, né Nayara? Com certeza E inclusive nós já estamos A diretora de produção da marca Me pediu o cupuaçu Para trabalhar com o teste com o cupuaçu Quem sabe daqui a algum tempo A gente não tenha um produto com o cupuaçu A franquia, ela vende tortas personalizadas Como é que funciona o teu trabalho Para aquele cliente que não quer levar só uma fatia para casa E quer levar um bolo inteiro? Então, a gente vende qualquer bolo Da rede Em 15 minutos Nós fazemos bolos de qualquer tamanho Que na realidade a rede trabalha no peso Tanto a fatia como o bolo inteiro Então, você pode escolher um bolo de 1 kg De 2 kg, de 3 kg e assim por diante Obviamente que os bolos maiores É preciso que a pessoa encomende Com um pouquinho mais de antecedência Um ou dois dias Mas os bolos inteiros Qualquer um Eu monto em 15 minutos e está pronto Então o cliente pode vir aqui Com certeza procurar e comprovar, né Nayara? Com certeza, vai gostar Então olha só Você acompanha imagens em casa Da inauguração da doçaria Amor aos Pedaços Amor aos Pedaços Olha só, aqui tá super badalado, já passaram inúmeras pessoas e as tortas não tá dando pra quem quis. Eu tô com a Brenda e, Brenda, fala pra mim, da adoçaria Amor aos Pedaços, qual é aquela sobremesa que é irresistível, que você não deixa de levar pra casa? Merengue de morango. Na realidade, eu tava doida que Amor aos Pedaços viesse pra Belém, porque eu só conseguia comer quando eu ia a São Paulo ou então em outra capital. Que, infelizmente, Belém ainda não tinha, mas agora, graças a Deus, a ousadia da Nayara, de trazer Amor aos Pedaços, eu vou ter a oportunidade de comer não só em outros lugares, como aqui em Belém também. E até de presentear também, porque tem muita embalagem interessante de coisas maravilhosas, né? Com certeza, nós temos também aqui o Kit Festa, que é muito interessante, que antes a gente só encontrava em algumas doçarias de Belém. Mas agora nós temos a opção de comprar no Amor aos Pedaços, né? Então, fica mais uma opção pro público paraense, que aprecia muito os doces, que a gente sabe que é conhecido. Então, a gente tem mais essa opção. Amor aos Pedaços A doçaria Amor aos Pedaços está inaugurando hoje aqui no Boleva Shopping. E eu tô aqui com o Luiz, que vai me falar como é... Aliás, primeiro, aonde foi que nasceu essa franquia? A franquia começou com duas irmãs em São Paulo. E aí já tá se expandindo pra todo o país, exatamente. Começou em São Paulo, muito pequena, e depois começou a fazer sucesso justamente pela maneira artesanal de vender o bolo. E o lado diferencial da franquia foi vender o bolo por peso. A maioria das docerias, docerias, vendem o bolo inteiro. A doçaria Amor aos Pedaços, vende ela pelo tamanho que o cliente quer comer. Portanto, ele pode escolher o tamanho da fatia que ele quer. Então, quando a gente fala, você falou o seguinte, tem docerias e doçaria. Qual é o conceito da doçaria? É o lado artesanal, que nós procuramos diferenciar da nossa concorrência. É o lado artesanal e a apresentação, que é muito diferenciada. Muita gente que eu já entrevistei hoje aqui, tá dizendo, ah, eu tinha que ir a São Paulo pra poder experimentar. E agora não, agora eu tenho aqui. E essa só é uma primeira, já tem em mente, assim, abrir outras aqui. Nós estamos atualmente com 57 lojas. Até o final do ano serão 60 lojas operando. A ideia agora, o ano que vem nós vamos fazer 30 anos. Existe uma campanha de marketing sendo elaborada pra o ano que vem todo ser em cima dessa data tão preciosa. Nenhuma outra franquia que mexe com alimentação e doces tem a idade que a Amor aos Pedaços tem. Nesse projeto de crescimento, a gente pensa em triplicar o número de lojas nos próximos 3 anos. A nossa preocupação é que nós tenhamos um padrão de qualidade e apresentação igual, entendeu? Não pode haver oscilações. Até porque não tem como. Não, não. Mas com relação a sua pergunta, a gente faz esse filtro justamente pra ver se justifica. Por exemplo, Brasília, já temos 5 lojas em Brasília. E todas elas muito boas. É uma boa expansão, exatamente. É com certeza, é com certeza, um mercado com uma novidade. É boa. Com certeza vai haver espaço pra novas lojas em Belém. Disseram que você é fascinado pelos doces, é isso? Adoro, eu adoro. Principalmente o pavimento de nozes. Pra ver, eu amo. Aí, uma coisa absurda que eu sempre falava, gente, por que não vem a marca pra Belém, né? A gente tava em São Paulo ou Belo Horizonte, qualquer outro lugar que tem a marca. Quando vinha pra Belém, tinha que trazer congelado. Aí, agora, graças a Deus, estamos aqui. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As Bebempresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda. Magazine Nazaré. Duque e São Francisco.